Fernanda, levanta a faixa aí, deixa eu ver Realiza teu sonho e abraça o Fernando Busca o Fernando lá pra mim Vocês estão bom aí, tudo rapaz? Eu não sabia, não sabia, não sabia Até que eu tenha alguém mais feliz que eu morro no seu gol Eu vou sofrer o coração da namoração Estados que eu não queria, não sabia, não sabia, não sabia Até que eu tenha alguém mais feliz que eu morro no seu gol Eu vou sofrer o coração da namoração Eu vou sofrer o coração da namoração Quando a mulher me revesceu, me revesceu da minha vida Quando a mulher me ofereceu, eu me brinquei o seu que eu morro Ouve, que brininha? Seu grande, me caldeou, me lembra que eu faltou Quando a mulher me levou, que brinquei o seu que eu morro no seu gol Eu vou sofrer o coração da namoração Estados que eu não queria, não sabia, não sabia Até que eu tenha alguém mais feliz que eu morro no seu gol Eu vou sofrer o coração da namoração Estados que eu não queria, não sabia, não sabia Até que eu tenha alguém mais feliz que eu morro no seu gol Eu vou sofrer o coração da namoração Estados que eu não queria, não sabia оло... Valeu Itapemirim Valeu Itapemirim Ó no fundo aqui da frente, o lado de cá, o lado de lá Joga pro lado, pro outro Pro um lado, pro outro Solta a voz bem forte assim, ó Estados que eu não queria Eu não sabia, volta aqui, fazia Até que eu venha, venha, venha Se eu tô, se eu tô, soltei o coração pra namorar Pensado que eu não queria, venha Valeu, Itabem